Oi gente, mais uma dica da Bia. Hoje também é um ditado popular muito simples. Quem canta, seus males espanta. Eu adoro esse ditado, porque eu adoro música, eu adoro cantar, eu adoro me expressar com a música. Sou péssima cantora, mas eu amo a música. Então escolha uma boa música para começar o seu dia, para tocar o seu dia e para finalizar o seu dia. Porque quem canta, seus males espanta mesmo. Fica a dica.